Gente, eu esqueci de gravar hoje, mas eu tô no mercado já, aí tô na fila, ó, peguei limão, sabonete, é, cocos, e aí daqui, eu vou pro Tenga ficar aqui na frente, ó, do ladinho, e eu só tô aqui na fila, esqueci completamente de filmar, meu Deus. Gente, do nada, eu vou parar no sushi, eu ia lá no restaurante de coisa, aí, ó, o rodízio, e eu só como com isso aqui, com ela chiquinha, eu não sei comer sem isso. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei isso aqui, é um frango, ó gente, isso aqui é um frango vegano, que não é frango, né, na verdade. Ó, alimenta a base de proteína, de soja, gervilha, feijão, sabor frango, e ele custa 24 reais, 24, 2300 gramas. Comprei esse aqui, que é sabonete Febo, né, vocês viram que eu sou a louca de sabonete, eu mostrei pra vocês lá, meu negocinho de sabonete, cheio de sabonete. Aí eu comprei o Febo, achando que tava pagando barato, mas não tava tão barato assim não. Então, aqui, aqui, eu paguei 3,20, por aí, só que lá no tenda, quando eu passei no tenda, não filmei pra vocês, esqueci, ele dava por 3 reais, fiquei arrasada. Mas, peguei esse aqui, aí peguei esse aqui, que é um óleo de soja misturado com oliva, só tem 10% de oliva, então é praticamente do óleo de soja, ideal para refogar e temperar. Não compro esse aqui, mas é porque, sei lá, tava, ele custa 8 reais. Cenoura, esse aqui é o pacote econômico, que é mais barato, em 99 quilos, limão tava 3,50 quilos. Aí, eu peguei pouca coisa, tá, porque eu já tenho bastante carne, bastante coisa, eu não peguei nada, não. Muita coisa, não. Comprei esse aqui, que ele é muito bom, essas esponjinhas, vende no tenda, foi 3 reais. Não, foi 2 e pouco, eu acho. 2 e pouco, 3 reais, não me lembro. Mas, elas são muito boas, muito boas, duram bastante. Aí, comprei esse presunto. É, ó, 200 gramas, deu 3,50, deu 12,90 o quilo. Peguei absorvente, que o meu tá acabando, 8 e pouco, esse ítimos, eu tô gostando dele. Eu usava muito o AUS, aí, só que o AUS, não sei, o ítimos eu tô gostando mais agora, porque eu gosto daquele que é tipo plástico, sabe? Eu não gosto daquele que é algodão. Aí, eu comprei acetona, né, que a minha tá acabando, e foi 2,50. Folhas, é, papel alumínio, foi 3 reais cada um. É, esse aqui é IP, né, detergente, tava 1,70, eu acho, cada um. Peguei de limão, maçã e... É, limão pérsia, capim e limão, não. Capim e limão, ó, capim e limão, maçã e limão. Aí, peguei esse IP, tirar manchas, falar que tirar manchas, ó, multiuso, sabe? Com ação, tirar manchas. Peguei 3, tava 1,99. Peguei esse detergente Urca, peguei 3, que tava bem baratinho, tava 3,50. Aí, tá? Daí, eu peguei 3 desse aqui. Chincal, o que que você faz aqui? Peguei, é... Sempre compro esse aqui, eu tenho um de estoque, mas esse aqui é ótimo. Quem é que tá aqui? Você também aqui, meu filho? Então, aqui, ó, tava 3,50, eu acho. Eles são ótimos, tem um que são bem fininhos, os que são bem ruinzinhos, esses aqui são ótimos. E foi isso, gente, e comprei coco. Tá aqui, ó, coco. E aqui tem 6 cocos. Foi 1,99. Daí, eu vou, inclusive, já vou descascar um pra comer. Eu amo tomar água de coco, assim, do próprio coco, sabe? E agora, eu botei uma carne pra descongelar pra amanhã. Tem uma carne minha pra eu guardar. Gente, ó, eu usei a máscara, já tá tudo ruim de novo. Tem uma carne minha pra eu guardar. Tem mais o que pra fazer hoje, gente. Tô cansada. Eu já vi o som... Que horas são? Meia-noite, sete. Ih, eu vou ver quem saiu da fazenda. Peraí, gente. Peraí. Gente, eu já tirei a maquiagem, mas tirei daquele jeito, né? Eu vou finalizar o vídeo aqui. Ó, minha boca. Cheia de... Isso aqui é o... A vaselina, por causa do... Do negocinho, quando eu uso máscara. Aí, eu tenho que passar aqui em cima. Eu tenho aqui em cima. E é isso. Cobra canina na saiu. Gente, vocês estão assistindo a fazenda? Porque eu tô assistindo até agora. Agora são 3 horas da manhã. Eu tô aqui assistindo ao vivo. Mas cobra canina na saiu. Enfim. Eu vou agora... Finalizar o vídeo. E até amanhã. Amanhã eu mostro mais pra vocês. Tô morrendo de sono. Mas eu queria assistir um pouquinho a fazenda.